Oh, 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 I mean I shine at the times, every time that I speak A diamond and nine, it was mine every week What a time of line, God was shining at me Now I can't leave And now I'm making it... Que raio de maneira de me dizeres que és o Spider-Man! E se eu te tivesse matado? Queres que eu me sinta mal por tu quase me teres matado? Eu quero que pares de me mentir Eu deixei-te entrar no underground porque pensava que compreendias E eu compreendo O que o Krieger fez ao Rick A Roxanne tem de pagar Mas não assim Só assim é que eu o consigo derrotar Tens de me deixar fazer isto Por favor Não posso Fiz uma promessa Também eu Porquê este sítio? O meu pai trouxe-nos Aquele concerto Sete corvos de sete países Lembras-te? O do Gana foi o meu favorito O Gana não estava lá Estás a pensar na Guiné Tenho quase a certeza de que era do Gana Guiné, Belize, Polónia, Cuba Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela Tens razão Costumo ter Costumas O quê? O quê? Ah! Tenho de admitir-te, eu lhe disto, amigo. Gregor? Sim. É que a senhora Maisan... Eu já sabia que ia dar muitos problemas. Mas tu... Até tinha esperanças que nos tornássemos aliados. Onde estamos? Estás num local secreto. São as nossas instalações mais seguras. É aqui que a magia acontece. És um parvalhão, sabias? Quando eu e o irmão dela estávamos a desenvolver a neoforma... Tudo o que fizeste foi pôr o nome na patente. Ele disse que a única coisa que sabias fazer era vender as ideias dos outros. Venham ao menos ainda respiro, querida! Mas não divaguemos. Está bem? A primeira coisa que vamos... Fazer é... Uau! Isso é incrível! Isso são defesas involuntárias? Boa! Isso é lindo! Bem... Eu vou tirar-te essa máscara aí... E vou descobrir porque és como és. Porque tu... Cheiras a bioengenharia de próxima geração e sabes a que é que isso me cheira. Isso cheira-me a dinheiro. Ok. Vou para o ginásio. Dia de pernos, não posso falhar. Faz com que ela nos diga onde escondeu a neoforma. Sim. Não podemos abrir a plaza sem isso. E... Usa-o. Se não é na hora de acabar o que começámos na porta. Agora sem câmeras. Não. Uau! Estás bem? Eles iam matar-te? Que caraças! Sou mais rígido que pareço, hã? Vamos procurar uma saída. A Roxon ficou com o Rhino em vez de o entregar à polícia. É de loucos! Já não há nada na Roxon que me surpreenda. Estás bem? Vou ficar, quando sairmos. Vou desligar as câmaras de vigilância. Podes vir o computador? O que encontraste? Ali está a saída, pelo escritório. Temos de anular o protocolo de isolamento da base na sala de controlo. Primeiro temos de escapar da ala dos seguranças. Eu vou lá abaixo, ver com o que é que estamos a lidar. Porta trancada. O veneno funcionou bem na cela. Deve funcionar na porta. Se descobrirmos, aqui é que está ligado. Olá. Está tudo trancada. Vou para baixo. Estou acima. A porta de segurança é a nossa saída, mas tenho de aqui que há uns terminais para desativar o alarme. E o trato dos seguranças? As câmaras da ala... Realmente desligou-as. Ouvi dizer que ele queria questionar os prisioneiros. Aposto que o outro tipo até conseguiu obrigar o Spider-Man a falar. Não podemos ser apanhados por os prisioneiros. Há mais dois em frente. Como é que encontramos aqueles dois? O Ryan não seguiu-os? Não. 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 Nem. Não. Nem soube. Vou correr uma cifra. Ok. Estou pronta para outro computador. Homem abatido! Tem um ar pacífico. Vem, temos de falar. Dentar com a voada é a má ideia. Enfianar a cidade com combustível inseguro também é. Sim, mas tem de haver uma maneira melhor de lidar com a Rokzor. Às vezes as estratégias são imperfeitas. Como decidir repetir-se. Vamos fazer focar-nos em cena. Está bem. Mas nós vamos falar sobre isto. Estes miúdos do underground não têm hipótese. É só me custou. Estes miúdos do underground não têm hipótese. 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 Vou patrulhar o setor. Boa noite. Os cientistas... Mas foi infartilidade. So... 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 A gente tem cuidado. Atirem a matar! Vamos acabar com isto! Já a fazer o suficiente? Esparem! O Spider-Man, eu canto nos nossos. Alerta! Tenham na minha mira! Mais uma fiança, foi! Abastem-se daquela coisa! Vou abrir fogo! Ah! Ah! É pra já! Parece ser um arquivo de registros. O que estará nestes computadores? Parece uma mensagem de voz do Krieger. Eu gostava do Rick Messer, a sério, mas... Os corações moles não sobrevivem neste negócio. Devemos fazer uma placa em memória dele, ou... Ou dar o nome dele a um banco de jardim. Aposto que ele ia adorar. Simon Krieger. Um exemplo de compaixão. Ei! O Roxson anda a roubar decenas. Pelo que sei... Tu também! Obrigada por me desejar agora. Mais informações sobre o Rhino? Eu sei que ele diz que quer sair do fato. Mas sejamos francos... Aquele pijama de metal é a única coisa que o torna relevante. Melhorem-lhe a armadura. Se eu ajudarmos a esmagar o Spider miúdo, ele até se esquece de que quer sair. Não há ninguém que este tipo não manipule. Notas sobre os agentes externos da Roxson? Precisámos de um parceiro externo que nos localiza Tinkerady, o Spider-Man. Tombstone desapareceu. A Black Cat ficou boazinha. Mais ou menos. E o tipo que se feste de rojo? Qual era a alcunha dele? Como é que se chamava? Ah, sim, sim. Sim, ele serve. Tipo que se veste de roxo? Será que... não. Não pode ser. Ativei o controle manual. Há uma mensagem de voz aqui. A polícia está a perguntar pelo Rhino. O que lhes dizemos? O nosso homem na rave está a criar um programa de precária para emprego especial. Digam-lhe que o Rhino anda a cumprir... Serviço comunitário. Não acredito que se safaram com isto. A porta está destrancada, mas tens de abrir à força. Ok. Vai. Não os posso soltar até ter a Neoforma? Ele nem devia estar aqui. O teu cabanga só devia ter apanhado a miúda. Pois, tu não gostaste disso. Mas eis a questão. Spider-Man é o meu trunfo contra a Senhora Mason. Quer dizer, vocês apanharam-nos. Juntos. Quer dizer, tu apanhaste-os. Mas isso foi graças às tuas informações. Portanto, é óbvio que se passa alguma coisa. Mas... Aceitaste deixar o rapaz em paz? Tio Eren? Não, rapaz. Adoro a forma como dizes. Isso é... Tão padronal. Deixa o Spider-Man ir. E eu dou-te a Neoforma. Info sobre o Underground. Tudo o que quiseres. Vês? Trunfo. Funciona sempre. Mas... Spider-Man! Eis um trunfo para ti. Eu vi coisas. Gente a adoecer com a Neoforma. O que fizeste ao Rick Mason? Se eu divulgasse isto? Pois, mas não vais. Eis a questão. És um ladrão procurado. E com todos os trabalhos que fizemos juntos, ficavas na cela ao lado da minha. Ambos sabemos que és demasiado egoísta para isso. Por isso... Devíamos ir a visitar a Senhora Mason e o Spider-Man. Mas... Como... Nessa festa... Só se entra com um convite... Pois... Adeus. Tio Ela. Não. Espera. Tu conheces aquele tipo? Foi por isso que fomos capturados? Não. É que... Eu sabia que ele trabalhava para a Roxanne, mas não pensei que... Me traísse. Eu não acredito nisto. Levaste-me a uma armadilha. Por que é que eu ainda te dou ouvidos? Finn, não. Tem de haver uma explicação. Eu não sabia que isto ia acontecer. Não? Vale a pena. Vamos embora. Consegues abrir isto? Sim, claro. Como é que abriste a outra porta? Fala outra vez. Iniciaram um protocolo de encerramento. Temos de entrar naquela sala de controle. Temos de passar a grade de segurança. Tenho um painel de manutenção, mas precisa de energia. Vou ver o que posso fazer. Ah, aí estás. Precisa de ligação a um gerador. Pronto. Já tens energia. Vou acelerar. Não consigo ligar à grade. Mas controla a maquinaria, como aquela grua. Talvez. Está pronto. Usa o laser. Um laser já a sair. Perfeito. Se eu sobrecarregar o motor, ele explode. E é exatamente de uma explosão que precisamos para destruir a grade. Hora de o tornar explosivo. Devia lançá-la antes que exploda. Baixa-te! Vamos! Estamos quase fora. Vamos! É a nossa saída. Dá-me uns minutos para conseguir abrir. Parece que adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só há uma saída. Muito bem. Eu trato dos guardas. Tu abres a porta. Uma coisa. Alguma vez pensaste em ligar-me para dizeres que eras o Spider-Man? Sabes, quando os meus pais morreram, Rick tornou-se praticamente meu pai. Sabia que ia sentir falta de ter um irmão, mas tinha-te a ti. Enfim, eu... Abre-te a porta! Não vai aguentar para sempre! Vai! Eu fico bem! Vai! Aqueles tipos com luzes nos capacetes detectam calor corporal. Se te tornares invisível, eles veem-te. Quanto dinheiro é que achas que eles gastam em tecnologia só para lidar connosco? Provavelmente milhões em dinheiro livre de impostos. Trata deles! Eu desativo a segurança para podermos sair. Ainda tenho acesso à maquinaria. Se quiseres comova algo... Vou prosseguir a porta. Aposto que não esperavas esta. Tudo bem aí? Sim. As teias estão a segurar a porta. Mas a base está toda alerta. Têm cuidado. A porta da siesta. Deve ser mais rápido do que isto. RX-89, relatório de situação. Alguém vá ver-te, o RX-89. Ele não responde. Entendido. Estou agora aí. Vá. Faz uma pausa. O que é torção? Bova. Eu sei que não confias em mim. Tens razão. Não confio. O que posso fazer para mudar isso? Para de me esconder coisas. E para de agir como se eu não tivesse pensado no que estou a fazer. Ninguém se vai magoar quando eu destruir a plaza. Exceto a Roxanne. E tu sabes que eles merecem. Mas... Promete-me que vamos falar sobre isto, está bem? Prometo ouvir-te. Ouvir-te a sério. Já me decidi, Might. Tens de começar a aceitar isso. Então... Vou ter de te impedir. Tens de começar a aceitar isso. Passei. Vou para a sala de exposição no fundo da linha de montagem. Vemo-nos aí. Vai deixar marca. Quero que a porta abra como planeado. Vens aí? Parece que trancaram as portas. Ele arranja outra maneira. Se divulgássemos a causa da morte do Rick... Tens provas? Porque eu acho que a palavra de dois justiceiros não vai convencer as pessoas. Tem de haver uma maneira. Acho que é a saída. Olha. Perdidos e achados. Obrigada. Conheço este sítio. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Não é mais para exibir, mas sim. O Rick mostrou-me uma foto uma vez. O laboratório do Krieger. Espera. Estão aqui todos os dados do projeto da Neoforma. Relatórios de toxicidade. Testes de segurança reprovados. E o nome do Krieger está em tudo. Isto destruiria a Roxxon. Porra! Gostas da minha cor nova? É imune aos teus ataques. Ataques? Vá lá, meu. Isto vai acabar agora. Ataques? O que eu vou acabar? Ataques? 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 Ataques! Ataques! Ataques-me, morra! O que eu vou falar? Ataques de segurança? Vamos dar uma volta! Temos um medo para tirar a armadura! Esul, adversário digno Vou dar-te uma boa morte Uma boa morte? É o que o evento de ti e dele consideram um giro Vou danificar a armadura Não sei se levantar-te, e eu estou sempre a derrubar-te Sim, mas eu só preciso de te derrubar o bambi Não vão sobreviver a isto Não tenho no chão Oh não, ele vai atirar o tanque Se eu enletro ficar com dor Aí está Este é estúdio? Parece que o Oxon não contou com motores exclusivos Com que a tua armadura é nova Só desprender o Spiderman Eu não o vou matar Nós não somos assim E é por isso que vais perder Este armadura que o Oxon está com bom lado, Ino Estás acima de mim Estamos a progredir A armadura está a desgastar-se Não passam de... feridas Então, porquê que estás tão cansado? Não, porquê que estás tão cansado? A armadura deles está em cacos A armadura da Roxon desativou Vem! É para já Pronto, os ataques precisam ser malhão Eu não Gosto de ti Abre o ovo! Está à costa, lutado Não pares! Nós vamos dar cabo dele! Esta mulher é... Verão! Sim Ais É... Ais 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 Não tem mais nada! Não tem mais nada! Não tem mais nada! Eu não vou! O Krieger tem que chegar! Eu... 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 Eu avisei que isto iria acabar assim. Não foram os ataques, recicl-cremalhão? Eu não. Gosto de ti. Não resista, rapaz! Vamos soltar uma brilhante! Vamos primeiro! Aquele sim foi ganhado! Já posso atacar um pão veneno? Vem já no chão! Vem já no chão! Já posso, sábio? Não falo! Nós vamos dar cabo dele! Esta mulher é feroz! Sim! Ah, isso é! Vá no chão! Espera! Olha! Fica de olho nele! Eu volto já! Os dados do Krieger vão acabar com a Roxane. Como deve ser! Sabes? O Krieger contou-me como o teu irmão morreu! Muito engraçado! Cala-te! Eu também me disse que a culpa foi tua! O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregá-lo para cumprir o prazo. Se a fim de seguir em frente com o seu plano... Oh, meu Deus... Marlem... Tu... Viste-o morrer... Impotente... Não, não, não! Não, não! Tente-se! Spin! Sai-me esta amazada! Como é que tu lixaste comigo tanto? Destruíste o meu... Laboratório! Fizeste-me ser raptada! Finn! Finn, o reator! Se te volto a ver... Eu mato-te! Mas... Somos família! A minha família morreu. O que é aqui? Preciso de ajuda! Eu vou só buscar um pano. E uns antibióticos. Está bem. Miles? Onde é que... Para o que passou? Que roupa é essa? Tenho de te contar uma coisa. Afim de vai atacar a plaza. Sim. Então eras tu quem a perseguia pela cidade. Como Spiderman. Podias ter morrido. Eu... Não... Não lho puedo creer. Porquê que não me contaste nada... Disto? Todas as conversas... Que tivemos para te protegeres? Mas isto... Não... Não te quis preocupar. O outro Spiderman não está cá e eu... Só pioro as coisas cada vez mais. Agora estraguei tudo contigo. Miles... Não há nada que tu possas fazer... Ou ser que me faça deixar de te amar. Nada. Tu dás-me muita força, Miles. Um herói é isso mesmo. Alguém que tem coragem pelas pessoas que ama. É só um tipo que não desiste. A Glória está a tratar da Fist e o Theo ajuda-nos no porta a porta. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Encontramos-nos lá fora? Cada dia estás mais parecido com o teu pai. Mais... Fica bem. Vou ficar. Não vou ficar. Olá. Estou a dizer às pessoas de Harlem para saírem do bairro. Depois vou com tua mãe bater às portas. Ok, ficha Eu queria agradecer-te por estares sempre ao meu lado Olha, antes de ires precisava de uma ajuda Claro Quero cruzar dados da atividade do underground com edifícios que armazenam neoforma Talvez pudesses hackear as torres de vigilância do Oscorp ou... Alinho Vou demorar em encontrá-los Não faz mal Obrigado Vou esticar um pouco as pernas E depois vou sair Seja o que for que está prestes a acontecer a Harlem Espero que esta casa aguente Há muitas pessoas fortes na minha família Tenho de estar à altura Já sinto que isto é o espaço da mãe Estou melhor do que quando cheguei a casa Eu não vou desistir, pai Não sei se comer antes de entrar em modo de herói será boa ideia A tua mãe falou comigo Está a tratar deste edifício e depois vai descer o quarteirão para evacuar as zonas mais perto da plaza Ajudas na mesma? Claro Assim que descobrir onde está a neoforma da Finn Quando isto tudo acabar vou tirar um tempo para fazer música Tenho de algum tempo até alguém aqui localizar a Finn Vira a app Ver se há alguém a precisar Tchau